Juliana, chance clara do Minas para ir para a primeira final do torneio, infelizmente não conseguiu. Você saiu do banco de reservas tentou ajudar o time, tentou, mas infelizmente não deu. Como que você viu o jogo? Eu vejo o jogo como... Elas souberam aproveitar os nossos momentos de fraqueza e a gente se abatou, acabou se batendo. Mas eu vejo o time numa crescente boa, a gente deu uma arrancada e essa fase final aí vai ser super positiva para a gente. Eu acredito muito que a gente vai conseguir chegar na final e vamos ver se a gente pega o finalzinho. E no primeiro set o jogo estava bem equilibrado, a Michelle machucou e o time tomou 7, 8 pontos diretos. Aí o time não conseguiu voltar mais. A Michelle traz muita alegria para o time e com certeza saindo dela pegou um pouco nesse ponto de alegria e a gente não conseguiu ter um ali dentro para comandar e puxar nos momentos que a gente estava lá embaixo. Então realmente foi um ponto negativo ela ter saído, não foi bom. Não, 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 não.